Oi pessoal, hoje o vídeo é super legal porque é um vídeo de faça você mesmo Então fica ligadinho e vem comigo Tudo bem com você que está aí do outro lado me assistindo? Gente, o vídeo hoje é super especial Por que? Porque é um vídeo de Páscoa E a Páscoa é um momento lindo, maravilhoso que acontece todo ano E eu quero deixar hoje para você duas ideias de como você fazer na sua casa presentinhos baratos Gente, custa quase nada A única coisa que eu gastei nesses dois presentinhos que eu fiz Foi que eu comprei uns ovinhos de Páscoa pequenininhos por 1 euro cada pacote Eu comprei dois pacotes, então eu gastei 2 euros Mais nada E se você está chegando aqui agora no canal e não me conhece, meu nome é Marlinda Eu moro na Itália e esse é um canal onde eu mostro a minha rotina diária e o meu dia a dia Eu dou várias dicas para vocês, tá? E a dica de hoje é maravilhosa, gente A dica de hoje é como fazer esses dois baleiros Olha que lindo, gente Eu estou apaixonada por essas fofurices, gente Eu achei lindo, ficou maravilhoso Esse aqui, olha que coisa mais fofa, gente É um arranjozinho, mas ele está cheio de bombom Está lindo e maravilhoso Se você quer saber como foi que eu fiz, continue aí assistindo o vídeo, tá? E esse, gente, é um vídeo de colaboração com várias amigas e youtubers Então eu quero te convidar e aqui embaixo no box de informações A conhecer todas as minhas amigas e youtubers, gente Porque com certeza os vídeos estarão maravilhosos Porque elas fazem coisas lindas e inspirativas E olha essa daqui, gente Esse aqui também eu amei Olha que coisa mais fofa, cheio de bombom Esse aqui, gente, foi que eu gastei 2 euros Nesse eu não gastei nada Simplesmente nada Porque eu já tinha tudo em casa Então esse é um vídeo colaborativo Não esquece, vai aqui embaixo Conhecer todas as minhas amigas e youtubers E se você está chegando aqui agora e gostaria de se inscrever no canal Se inscreva, fica à vontade nesse botãozinho vermelho aí Aproveita e clica nesse sininho Para você receber todas as atualizações aqui do canal E eu vou ficar muito feliz em ter você aqui comigo, tá bom? Então vamos agora ao passo a passo dessas duas porfurices Ó, inspirativo, fofo, lindo Super fácil e rápido Fique aí com o passo a passo Eu vou utilizar esse pote aqui de Nutella, tá? Eu já lavei, já higienizei bem E agora, o primeiro passo que nós vamos fazer Essa primeira ideia É pintar essa tampa Nós vamos utilizar essa tinta Que eu já tenho aqui em casa, tá? É uma tinta spray Dourada E eu já utilizei ela em outros projetos E sobrou E agora nós vamos pintar Essa tampa Enquanto a nossa tinta seca Nesse pote Nós vamos colocar Junta Tá? Eu tenho esse pedacinho de junta aqui E nós vamos utilizar também Vários ovos de chocolate Ovos de páscoa, né? Pequenininhos Pra essa primeira composição O pedaço de junta Que você tiver Você vai dobrar E vai fazer tipo Um ninho A nossa tampa, gente Ó, já tá sequinha, tá? E aqui o nosso O nosso O nosso baleiro, né? De chocolate O nosso presente Já tá aqui bonitinho E agora a gente vai só Tampar Olha como assim ele já tá lindo Eu já tinha aqui em casa Esse arranjozinho, tá? E eu achei que Ele vai cair muito bem aqui No nosso presentinho De páscoa E aí nós vamos Amarrar Olha como ficou lindo, gente Nosso segundo presentinho De páscoa Pra essa segunda composição Nós vamos precisar De mais um potezinho De nutella Que esse também eu já lavei Já higienizei E aí nós vamos utilizar Arranjo de flores Eu tenho esse aqui, ó Que eu já tinha aqui em casa Eu apenas dei Uma dobradinha aqui embaixo Tá? Pra ele ficar do tamanho Que eu quero E eu vou estar Utilizando também Essas folhas Que eu comprei Pra fazer alguns projetos No Natal E agora eu vou estar Utilizando aqui Nesse projeto de páscoa Nós vamos precisar também De um sisal, tá? Pra ficar o nosso arranjo Ficar bem bonito O primeiro passo Vai ser Nós colocarmos Acomodarmos Essas folhas De uma forma Que ela fique As folhas Pra fora Ó As folhas Vão ficar aparecendo Aqui pra fora No nosso Arranjo Eu acomodei as outras De uma forma Que ela não impeça A visão, tá? Das folhinhas Lá embaixo Aqui dentro Desse vaso Você pode colocar Chocolate Pode colocar bombom O que você quiser Pra você dar De presente Logo depois Você vai acomodar As suas folhas Pra o nosso vaso Ficar mais bonito E rústico Eu vou colocar Esse sisal aqui Olha como ficou lindo Gente Os nossos presentinhos Maravilhosos Esse presentinho De páscoa Dois baleiros Um com a ideia De arranjo E sisal E esse outro Com ovinhos De páscoa Eu coloquei eles Ali do lado Desse presentinho Lindo Que a minha amiga Letícia Artes Que também Tá participando Desse vídeo Enviou pra mim E eu convido Vocês Aí aqui embaixo No box de informações A visitar Todas as minhas amigas E youtubers Porque elas tem Várias dicas de páscoa Pra vocês também Um beijo E até a próxima Tchau E aí como lápis Eu marquei Todos em partes iguais E fui marcando De um por um Até formar Esses círculos Depois Tchau